É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Se prepara na raba toma tapão Se prepara na raba toma tapão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma tapão Se prepara na raba toma tapão Se prepara na raba toma tapão